Bom dia, gente! Como vocês estão? Pra mim aqui ainda é quase boa tarde. O que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou... Tô pondo aqui pra encher o canquinho. Já é só a situação da marca. Aí eu coloquei... Coloquei um sabão ali dentro pra ele amolecer. Porque eu vou lavar... Pra economizar no sabão em pó, eu vou lavar aqui. Gente, dá pra lavar com sabão de barra, né, gente? Aqui tem... Tem... Dessa daqui, ó. Tem... Uma... Cinco, dez... Três, vinte, vinte, cinco, trinta... Quarenta. Quarenta tabletes de sabão aqui ainda. Porque quando a gente ganhava na feira, vinha bastante, né? Vinha vinha dez tabletes por... Por pessoas, né, gente? Aqui, ó. Mais cedo, né? Pra amolecer. Usa aqui, ó. Usa aqui com água, ó. Um pouquinho de água aqui, ó. Amoleceu bastante, ó. Tá vendo? Ela vai ter posto ontem, mas aí eu pôs lá que eu levantei. Aqui eu vou cortar. Pra economizar. Essa conta tá muito cara e eu tô economizando pra eu poder fazer as viagens, né? Se a gente tá esbanjando, a gente não viaja, a gente não compra nada, não faz nada. Temos aqui pra pintar. Antes do final do ano, nossos planos é pintar aqui. Rebocar essa parte de cima. Pintar por fora, que tá muito feio. Não tá legal, tá? Cena, sei lá, papera, não sei. Tudo por dentro, tudo arrumadinho, pintadinho. Por fora tá tão feio. E aí a gente vai fazer esses nossos planos, né? Primeiro a gente põe na mão de Deus, né? E vamos economizar. Porque na minha juventude, além de eu ganhar... Eu trabalhava ganhando um pouquinho, né, reca. Eu vi essa gravantinha. Tá gravando, tá? Ainda eu ganhei um pouquinho. Ainda... Ganhava, não era nem pra comprar nada, né? Então, o que eu fiz? Nunca economizei nada, né? Tinha patrão que falava, Maria, junte seu dinheiro, faz seu pé de meia. Juntar, não sei como. Nunca consegui juntar nada. Tá vendo? Eu cortei tudo. Agora eu deixo ali. Eu tô achando que esse aí foi pouco. E até mesmo, gente, uma... Comprar comida também, né? Porque, gente, vocês já perceberam como que... Como que as coisas tão caras, né, gente? Meu Deus, você vai no supermercado com cem reais e você não compra praticamente nada. Tá complicado. Tá complicado, mas não é problema nosso que tá assim. Às vezes pode até ser, né? Por causa do mau comportamento nosso, né? Do mundo, do povo do mundo. Porque o povo do mundo não tem mais temor a Deus. Faz o que quer, apronta. Aí a gente fica pagando pato, né? Olha, gente, rapidinho, eu cortei um tanto. Cortei um tanto. Aí aqui eu deixo mais um pouco. Mas eu já ponho a roupa aqui dentro, entendeu? Dou uma batida e deixo. Aí... Antes de eu começar a fazer o almoço, eu volto aqui e ponho pra bater. Porque pra quem trabalha fora, tem pouca folga, não dá pra fazer isso. Mas quando eu tô em casa, né? Tenho meu tempo, graças a Deus, eu lutei tanto por isso, sabe? Poder trabalhar e trabalhar em casa. Pra eu ter tempo pra cuidar da minha casa, minhas coisas, descansar, sabe? Hoje eu tenho esse tempo, eu organizo. E dou conselho pras pessoas também procurarem, né? Fazer isso, né? Estudar, fazer curso, né? Lavar minha mão aqui dentro. Pronto, gente. Esse aqui pra levantar pra dentro. Porque aí deu por roupa do banheiro. Boa noite. Claro que eu peguei do marado. Esse aqui são pão de prata. Faça curso, vocês que já são jovens, faça curso. Trabalha bastante, economiza. Quando você chegar aí nos 50, 60 anos, você poder escolher o emprego. E ter uma roupa lança, né? Não é isso, gente. Aqui é uma coisa nele. Aqui não tem nada. Eu vou gravar um vídeo com esse shortinho. Adoro ele, gente. Essa calça eu tô usando ela direto. Quem aí não viu o vídeo eu cortando o macacão? O macacão eu não usava, tá vendo, gente? O macacão eu não usava. E a calça eu tô usando direto. Ainda mais que aqui tá muito frio. Eu fico dentro de casa com ela. Nossa, é muito quentinho, confortável. Esse aqui também, olha, meninas. Esse é um top. Só que ele ficava caindo. Aí eu tinha essas alcinhas. E eu já tinha guardado pra... Se um dia precisasse, olha. Aí eu pus. Nossa, maravilha. Um busso direto. Porque ele é muito confortável. Muito confortável. Então é isso, gente. De cama, de cama. Esse braezinho. Vou lavar na mão. Olha, gente. Saída de praia. Eu olhei lá. Eu comprei na feirinha. Que eu ia. Vou pra praia, né? Eu ia, mas não vai dar pra ir. Mas eu vou com a salto de lugar pra ir. E também tem caldas novas. Que eu tô indo pra caldas novas esse ano ainda. Em nome de Jesus. Tô planejando pra ir. Olha que linda. Seria uma saída de praia, né? Só que ela ficou muito... Muito esquisito, gente. Quer ver? Ela tá empoeirada. Porque eu comprei ela lá na feirinha e tal. Mas eu vou vestir assim mesmo. Já tomei meu banho hoje. Sei lá. Ter cabelo eu lavei hoje. Porque eu vou sair mais tarde. Então, gente. Ela ficou muito assim... Eu não gostei, não. Como saída de praia. Nem pra gravar vídeo dá. Como saída de praia. Não sei. Minha irmã falou que não. Minha irmã falou que pode usar. Será, gente? Ah, tá. É assim mesmo, né, gente? Vamos supor que eu tô só com o maior por baixo. É isso mesmo, né, gente? Será? Ah, não sei. Aqui ficou boa. Mas aqui dá pra ir no restaurante almoçar assim, né? Acho que tá, né, gente? Que tá... Sei lá, gente. Aqui ficou muito... Eu tava... Fiquei até triste. Foi cinco reais, né? Ou talvez esse lado aqui parece que tá maior. Eu visto esse lado pra trás, né? Falam aí, gente. Será que dá pra ser uma saída de praia mesmo? Bati o olho nela, gostei. E... Mas eu achei ela muito bonitinha. Porque eu tenho uma amarelinha... Que eu não sou muito fã dela, não. Só que ela é tipo um vestidinho, sabe? Isso aqui eu vou lavar na mão. Porque eu não quero estragar ela, não. Porque isso aqui, ó... Pode ser que encha de pelinho, né? Nossa, ela é muito bonitinha. Eu gostei demais. Vamos ver, né? Isso aqui também é a mão. Ah, eu vou jogar esse negócio lá. Isso vai ensolar. Porque... Só tem ele de roupa de cama e essa frônia. Agora, isso aqui... Tudo é da mão. Isso aqui, eu sei que é salto-tinta. Então, eu vou deixar ele aqui. Agora, eu dou uma ligadinha. Deixa eu ver. Nossa, já tem nove minutos. Eu não quero fazer vídeo muito longo. Por quê? Vocês não vê, né, gente? Eu vou botar uma tela rapidinha. Depois, eu desligo e deixo de novo. Depois, eu... Quando eu vejo que o sabão está bem derretidinho, aí eu vou botar a montar bastante. Deixe o joinha. Compartilhe o vídeo. Veja os meus outros canais aí também, que vão me ajudar, né, gente? E é isso. E é isso.